O que é o dia mundial de conscientização sobre a doença falciforme? No estado, a expectativa é de que a cada 1.500 nascidos tenha uma criança com a doença. Rando de vida luna. Rafael, os dados do Ministério da Saúde apontam que todos os anos no Brasil nascem cerca de 3.500 crianças portadoras da doença. Fora essas, outras 200 mil que têm o traço falciforme, que é a característica genética responsável pela transmissão hereditária dessa doença. Na Paraíba, são 500 casos confirmados, registrados. No entanto, os especialistas, os médicos, as associações acreditam que haja subnotificação, já que a real expectativa é de que para cada 1.500 crianças nascidas vivas, uma seja portadora da doença. O teste para identificar a doença é através do teste do pezinho. É assim que se consegue identificar aqui no Hospital Rita Marques. É um dos pontos de referência no tratamento para crianças. Além daqui também é o Hospital do Valentina, o Hemocêndro. E para os adultos, o Traumia de Magabeira, o HU e o Santa Isabel. Para a gente entender um pouco da doença, essa doença é causada por uma alteração em um gene. Foi identificada há cerca de 120 anos, especialmente na população negra lá da África. Hoje, a doença é considerada uma doença crônica, ou seja, a pessoa nasce com ela, morre com ela. No entanto, é possível o tratamento, que é feito à base de medicação e também da reposição de uma vitamina responsável pelo ácido fólico. A doença também é uma doença sistêmica, ou seja, atinge todo o corpo. Pode causar problemas nos pulmões, problemas ósseos, inclusive AVC. Mas a data de hoje é justamente para reforçar a importância da notificação, da realização do teste do pezinho e identificar a doença e fazer o tratamento e, segundo os médicos, é possível conviver bem com essa doença. Rodrigo de Luna para o Jornal da Clube, 1ª edição.